Olá pessoal, estamos aqui na cidade de Venturosa A gente está vendo aí que é o finalzinho da feira Vamos acompanhar todos esses detalhes por aqui Como a gente tem feito também alguma mostra Tem alguns horários também aqui da feira livre Em grande movimento, estamos também fazendo esse registro já no finalzinho da feira Inscreva-se no canal, deixe o seu like Faça seus compartilhamentos Em breve a gente se encontra por aqui trazendo muito mais Para você, olha aí, produtos de primeiríssima qualidade Ainda por aqui Vamos nos aproximando aqui Valeu amigos A gente está vendo aí produtos de primeira qualidade A área tem grande sortimento aqui para atender a população A gente está vendo aí que está finalizando Vamos ver aqui outro ângulo Vou levar para você que sempre está em nosso canal Vanaldo Diversidade no Youtube Em breve a gente se encontra por aqui Está bem com muito mais Valeu gente